Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro, você está no drone da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like. Muito importante, gente, agora já no comecinho do vídeo que você deixa o like. Comenta, gente, sobre o babado e também compartilha. É claro que vamos falar, gente, da mimizenta, porque olha o mulher pra reclamar ultimamente. É que não está conseguindo dormir, é que não está conseguindo fazer compra porque o menino fica no aperreio só. É, gente, foi isso mesmo que ela colocou na capa do vídeo de ontem, que foi fazer a compra do mês. Ela, o marido e o baby, é óbvio, né, gente, quem pariu mantém balance. E aí, gente, simplesmente a criatura disse que foi um aperreio só, que foi complicado fazer as compras do mês com o baby. Gente, mas são dois. Por que que um não segura e o outro vai escolhendo as coisas, um empurra o carrinho e o outro vai escolhendo e assim por diante? Não dá pra entender por que tanta reclamação. Ah, mas é porque eles são pai e mamãe de primeira viagem. Gente, mas já está na hora e se adaptaram, tá não? Tem o que que o menino nasceu? Dois meses? Um mês e pouco? Pois é, acho que o povo está achando que ter um recém-nascido em casa é flores, tudo fácil. Não é, gente, mas vale a pena, desde que esteja saudável, tudo correto, dentro dos conformes, é muita reclamação. Bom, eles só não reclamam pra que, gente? Ah, finalizar uma rifa e começar outra, é, gente? Parece que o povo está vivendo disso. Conteúdo no YouTube, praticamente eles não têm mais. E quando eu falo de conteúdo, gente, é porque eles são canais de vlog. Mas que quando você abre e vai ver o vídeo, nos primeiros minutos, você já vê que não tem conteúdo. É complicado. Realmente o povo não sabe mais o que fazer pra estar produzindo algo para o Tutube. E eu digo para o YouTube, gente, porque as outras plataformas são de vídeos rápidos, vídeos curtos. Então, qualquer bobeirinha que você faz, viraliza e não te dá trabalho pra editar. Mas no Tutube a coisa é diferente, principalmente por causa das exigências e também, gente, por causa de edição e conteúdo que chama a atenção dos inscritos. Então, o povo está migrando para outras plataformas, inclusive arranjando um jeito de encher o bolsinho, né? Pois é, quando não é plataforma de chocos, é o quê? É, gente, rifa, rifa e mais rifa. Complicado. E o povo que acha que cinco centavos não faz falta, é assim que o bolso dos influenciadores fica um cheinho. A meiga mesmo, gente, ela faz cara feia pra algumas coisas. Mas pra abrir uma açãozinha no Insta, ah, o sorriso é de orelha a orelha. E falar do quê? Do mozão, gente, isso é o marido dela, que só trabalha dentro de casa. É, gente, a gente fala trabalha, né? Mas ele está mais fazendo o que é obrigação. Então, não é trabalhar, porque ele também mora na casa. Bom, é aquilo, né, gente? Quando a pessoa acha pra onde se encostar, encosta e esquece que está por ali. É o caso do marido da meiga, né? Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.